Olá meus amigos, minhas amigas, hoje eu vim aqui trazer palavras de conforto e eu espero que ajude você. Trabalhe com dedicação, dê o seu melhor todos os dias e faça do sucesso uma consequência do seu esforço. Cara, se você não der um passo à frente, sempre vai estar no mesmo lugar. Honra a sua estrada, seja feliz por você, não por algo ou por alguém. Seja feliz porque você reconhece profundamente o que você merece. Coloque uma coisa na sua cabeça, você sempre chegará em algum lugar, basta você caminhar o bastante. E se nessa caminhada você cansar, aprenda a descansar e não desistir. Meu amigo, Deus te fez para que você pudesse valer a pena. Opite por aquilo que te constrói. A vida era um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Você é muito forte, capaz e merece vencer, sorrir, amar e ser muito feliz. Acredite e lute sempre. Meu amigo, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Nada e nem ninguém vai tomar o seu lugar. Cara, faça o melhor que você puder. Seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Jamais, em potes alguma, se contente com o razoável. Faça o máximo que puder. Sua realidade é construída na proporção do seu esforço. E vamos encerrar o vídeo de hoje com a seguinte frase. Para os dias bons, sorrisos. Para os dias ruins, paciência. Para todos os dias, tenha fé. E é isso aí pessoal. Obrigado aí quem assistiu até aqui. Quem gostar do vídeo, já se inscreve no canal. Deixa o joinha. Em breve estarei postando mais vídeos, iguais a este. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau, obrigado.